E as reposições do Cássio? Não, então, eu falei pra vocês, o Cássio não só tava mal em defender e assim, coisas que ele não faz, pra mim o lance do gol é, não dá, pro Cássio não dá pra ele tomar aquele gol, agora as reposições de bola mandando pra fora, ele mandou as três bolas pra fora, devolveu pro Palmeiras. Teve um contra-ataque que ele ia dar pro Romero na direita, que ele deu uma bica pra fora. Não, e outra, ele tava muito nervoso, teve um lance lá que recuaram a bola pra ele, acho que foi o Flaco, sei lá, não, quem foi marcar ele, acho que o Flaco foi chegando, dava pra ver o desespero, que ele começou a apertar o passo, meio, ai meu Deus, cara, eu não sei o que acontece com o Cássio, não é, ele não é pra fazer isso, né, por mais que ele não tenha técnica com o pé, você pega essa bola, calma, e eu não sei, cara, alguma coisa muito estranha, mas aí, ô Davi, é foda, né, eu tava lá em casa, Cara, eu assim, geralmente se sai gol do Coringão, eu perco a voz, principalmente quando é clássico, e se tá um clássico... Você grita com a Thaís? Não, né, irmão, aí também tem que ter limite. Não, tipo, vai dar o gol. Não, ela grita, ela fala gol, aí quando o Coringão faz, e é engraçado, porque lá agora tá assim, né, já tá definido o time do moleque, e aí, o que que acontece? Às vezes eu vejo, ela começa a comemorar, e o moleque não dá um piu, o moleque não dá um piu, aí sai o gol do Coringão, eu não sei se é porque ele tá, pode ser isso, porque ele não entende, mas cara, quando sai gol do Coringão, eu fico uns 20 segundos assim olhando pra ela, e aí eu tô vendo o Garro correr, mas não tô acreditando, pra mim vão anular, sei lá, e é falta, como é que vão anular a falta? Eu tô, não, não é possível, porque na minha cabeça, Davi, é, cara, não é possível, apanhamos o jogo inteiro, a gente tá com dois a menos em campo, Um deles é o goleiro, um deles é o goleiro, o nosso goleiro é o nosso zagueiro, Malocura, o Garro não fez gol ainda, não é possível, cara, cara, eu juro, é um silêncio, porque ela não fala nada, porque ela tá puta, e eu não tô acreditando, e aí na hora, cara, eu juro pra você, só sai o meu grito na hora que eu vejo isso aqui, ó, eu falo, ah, aí o moleque veio, moleque... Ele grita? Não, ele começa a fazer uns barulhinhos. Então, mas ele gritinho felizão? Não, eu até postei o vídeo com ele na hora. Então ele começa a dar risadinha junto comigo e tal. Você nem sabia que o Galvão batia falta, né? Tem esse detalhe também, bem pra caralho. Cara, bateu bem pra caralho e tal. E assim... Vai a galera ficar? Tá comemorando empate? Óbvio! Meu amigo, vamos lá. Não, mas esse papinho aí nada a ver pra mim. Não, papinho de quem... É porque assim, a verdade é, o jogo foi 2x2, mas o Corinthians ganhou, o Palmeiras perdeu. Essa é a sensação. Essa é a sensação. Mas não só isso, se o Palmeiras tivesse ganhado, o Corinthians tá praticamente eliminado e esse ponto é muito difícil ainda, mas ainda tem a chance. E é isso que eu quero dizer. A verdade, 2x2. A sensação, ganhamos e eles perderam. Porque é isso, os caras macetaram e tomaram o empate. E aí, o que eu quero dizer com isso, Matheus? Se fosse... Se é o Corinthians... Esse papo, né? De, ai, comemorando empate. Óbvio. Óbvio que estamos comemorando. Por quê? Meu amigo, o Corinthians vem de uma reformulação de mandar 11 jogadores embora está em construção, não está em nível de nenhuma equipe ainda, porque está contratando, está trazendo gente. Vive um momento... Vivi um momento ruim. Dois a menos na partida. Uma partida onde a gente foi massacrado. Fim de jogo. O Garro pega essa bola com o nosso goleiro sendo o Gustavo Henrique, que tinha acabado de quase tomar um gol. O Ranieri tirou na linha. Se você não comemora um empate desse, você não entende de futebol. Corinthians, São Paulo, Real Madrid, Bahia, qualquer torcedor comemoraria esse empate. Tu impediu os caras que ganham. Você é doido, cara. Eles são dois a menos, gente. Dois a menos. Com a história que foi o jogo. Seu time jogou mal pra caralho. Sem goleiro, caralho. É isso.